E aí galera, beleza? Boa tarde, são 16 horas e 10 minutos Estamos na BR-116, aqui próximo a Medina, no estado de Minas Gerais Hoje dia 22 de abril de 2015 Passando aqui pelas Petronas aí Só um pouquinho da paisagem do seu, o sol logo se põe Essa região aqui tem umas paisagens muito bonitas Para descer é uma beleza, vai subir apurado O transporte aqui para o pessoal daqui é muito precário Só vem pedindo carona para os caminhões, professora Vem deslocando aí, dá para o outro Tem umas vãzinhas que puxam aí, mas é bem... É bem complicado O povo perdido tem esquecido pelo governo Não tem uma infraestrutura de transporte, não tem nada O lugar é bonito Mas não tem nada, né? Só mata nativa, Minas Gerais E criação de gado, né? É que em cada região tem seu... Tem algum monte, algum diferencial, né? Um lugar que produz soja, outro produz cana, outro não produz nada E deve ser só pedra também, ele vai plantar o quê no meio dessas pedras aí? Tem que ver se acha ouro aí No meio dessas pedras aí Ali em Padre Paraíso Ali já tem as pedras preciosas Não sei como está aquela exploração ali Antigamente a gente via tantos buracos Nas paredes de terra No mato, assim, no verdade, está cheio de buraco O pessoal cavava para tirar pedra, né? Agora a gente já não vê mais tanto, não Esse é um lugar bonito Esse trecho de gado aí no meio aí Como tem desses canes aí, né? 310 aí, com 4 if Está invadindo mesmo Beigo legal esses canes Que carinha também, né? Não é muito barato não Os caras preferem comprar o Ford Cargo lá O 280 E que esses canes aí Vai do posto para o freguesa E só descida aqui, galera A pista não é ruim Apesar de ser pista simples Ainda tem algumas Alguns trechinhos que tem a terceira faixa e tal Dá para você passar Comendo Não é tanto Tranquilo Agora para vir quem vem do rio para cá É pesada Muito pesada A média vai lá embaixo Cara Mas não tem alternativa, né? Se você vier lá para o Salinas Você também pega aquela morraiada lá Que não acaba nunca, né? A média Que eu já fiz ali Dentro daquele trecho de Montes Claro Até aqui Na saída de Guizalega É 300 km por cada 100 horas Por 100 horas Você faz carregado Mais ou menos Pesada, né? É a média de 300 km por hora 300 km por cada 100 horas Corrigindo O que é perigoso, né? Essas pistas simples aí São ultrapassagens, né? Hoje, por exemplo Nesse caso aí Que está pouco movimento Não tem tanto Não se vê tanto risco, né? Época de feriado Domingos Essas coisas A gente vê muito Ultrapassagens violentíssimas aí Verdadeiras roletas russas Verdadeiras tentativas de suicídio Coisas absurdas 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 A vegetação aqui É uma vegetação baixa Não há aquelas árvores enormes Como a de que vem Nas Mata Atlântica, né? São barbonitos De uma estatura americana Plantação Você Raramente vê Plantação de alguma coisa Mas é A criação de gado, né? Gado Que... Nossa Cazinha, bico um dia No meio dessas lajadas Dessas pedras É bonito Bonito de ver, né? Vai morar num lugar Que você Sabe? Se você tiver dinheiro É bom Qualquer lugar que você morar É bom Tem que ter dinheiro Aí você compra aí uma Uma Pajero Comprar um Uma Hilux Aí Monta uma casona Com piscina Tudo de bom Água Faz um pouco Bem da hora Fica bom Qualquer lugar Fica bom Tendo dinheiro Que se deslocava Com a cidade Você vai Rapidinho Pega caminhonete Pega alguma coisa Nesses lugares Assim Eu acho Compram Quem É rico E monta Aquelas fazendas Pra passar Final de semana Traz a família Escolherada É bacana Mas é Se você não tiver Condições financeiras Morar num lugar desse Olha Você vai ter sossego O tempo passa Até mais devagar Mas É uma vida Miserável Isso aí custa Muito pouco Você depender De um médico De uma farmácia De um remédio É triste Não é fácil não Se não Gente Só desce Só desce Agora Tô vazio Aqui Só no embalo Pra fazer médio Se não O mineiro Lá O seu atil Lá da empresa Já cobra médio Olha lá Ô celular Tá pisando fundo Alivia o pé Vê Deixa eu te falar Fazer médio Então aproveitar Aí Olha Só bem 520 Mas Essa subida Longa Gente Assim Que é um D30 São trechos De grande subida É como eu falo Sempre Não Dê pressão Total Olha aí Onde ficou Jesus O cara Não posso Fazer curva Não Experimentou Tudo Não Dê pressão Total Deixa o caminhão Subir suave Folgado Porque se você Estrangular Demais O caminhão Uma hora Outra Ele vai Abre a boca E eu canso De ver caminhões Bons Novos Estourados Em subida Por quê? Porque o motorista Quer Dar o extremo Da pressão Do caminhão Ai Já não aguenta Que quinhentão Fala que quinhentão Vai dar até uma hora É a mesma coisa Que você For Tipo For Coisar Primeira Segunda Terceira Vai bem Depois Já não é mais A mesma coisa Não Dá Vindo de quem? Tem uns que não dão Nenhum Tá vendo As ideias Luiz Luiz Fernando Isso aí Já nem sabe Como é que funciona O negócio Faz tempo Que não coisei Ainda que for Fica zoando Com a gente Galera Do Youtube Um abraço Desculpa Não tá podendo Ver os comentários De vocês Tudo aí Tá muito corrido Muito corrido Vou pegar uns Em casa Com uma falminha Vou dar uma olhada Pode curtir E se inscreva Se você tá vendo O vídeo Meio embaçado É porque Tua internet Tá lenta Tua internet Tá lenta Clica ali Na resolução Tem uma rodinha Ali Que parece Uma engrenagem Você clica ali E ali Você pode escolher A resolução Quanto maior A definição Mais pesada É o vídeo As menhas Mandando bicho Olha Olha a dona Valdente Irrespeita As frasquencas Me respeita Então galera Se inscreve aí No canal Comenta o vídeo Devagarinho Eu vou ver Todos os comentários Só já tá se pondo ali Atrás da Cacunda Tá ficando escuro Logo escurece